Embaixador, eu queria começar esta reflexão situando um pouco o campo da vigilância sanitária, porque às vezes a gente olha para a vigilância sanitária e fala, isso aqui é coisa de sanitarista, eventualmente comunista. Então, primeiro eu queria pensar, fazer uma pequena reflexão, o que é vigilância sanitária? Vigilância sanitária, basicamente, no mundo moderno e civilizado, é um negócio que veio evoluindo. Se a gente pensar, e eu vou dar esses exemplos, veio evoluindo, mas vejam, a vigilância sanitária existe porque viver é perigoso. E viver é perigoso por duas causas. Ninguém vive sem consumir. E todo ato de consumo, potencialmente, pode criar um dano. Uma roupa pode dar dano. Dano é doença. Então, tem um risco de gerar um dano. Todo alimento tem que ser consumido, pode gerar um dano. E na igreja pode gerar um dano, porque você pode acreditar num determinado negócio lá e você tem um câncer mesmo, e vai morrer dele se não tratar, como fez o Steve Jobs. Então, o Estado tem a obrigação na sociedade de proteger a população do risco do consumo. A outra razão pela qual viver é perigoso é que, para consumir, eu tenho que produzir. E, ao produzir, o trabalhador é exposto a risco e o meio ambiente pode ser degradado, tornando a vida futura difícil, ou mais difícil. Então, a vigilância sanitária, ela atua nos campos do consumo e produção para gerenciar o processo de risco se transformar em dano. Então, a abrangência da vigilância sanitária na sociedade é absolutamente imensa. Agora, quem define em que campos e como a vigilância sanitária, essa função da saúde pública, vai atuar nessa equação risco-dano, é a sociedade através do Estado, da forma como o Estado é governado. Então, eu vou dizer que este espaço aqui deve sofrer intervenção da vigilância sanitária através do sistema de governo. Essa que é a questão que nós vamos discutir aqui, porque boa parte do que se vai discutir é como é que a vigilância sanitária tem se transformado em um entrave à atividade econômica. Por quê? Porque ela tem diretamente essa capacidade. Quando nós voltamos e pensamos na questão histórica da vigilância sanitária, quando os árabes e os judeus pararam de comer carne de porco, eles pararam de comer carne de porco por uma questão de vigilância sanitária. Porque eles descobriram, eles não descobriram, eles perceberam que existia uma associação entre certas doenças e carne de porco. E aí, essa associação os levou a proibir a alimentação com carne de porco. Tem uma explicação sanitária. Da mesma maneira, a postectomia, nessas sociedades antigas. A postectomia tem a ver com doenças ligadas ao sexo. Porque é mais difícil fazer a higiene do prepúcio com o prepúcio presente, da glândula com o prepúcio presente. Então, essas atividades são atividades de milhares de anos que têm a ver com vigilância sanitária. No Brasil, nós temos uns quatro ou cinco eventos fundamentais na vida da vigilância sanitária. Todos eles estão intimamente relacionados com o ambiente econômico. Em 1820, em 1808, chega a família real. Abrem os portos e é criada... O que é criado? É a primeira semente da vigilância sanitária no Brasil. A Capitania de Saúde dos Portos, em 1820. Por que a Capitania de Saúde dos Portos foi criada? Por causa do aumento da circulação de mercadorias e pessoas nos portos. Agora, tinha por trás também uma questão econômica. O Brasil abriu as portas aos países amigos da Inglaterra, que era quem estava protegendo a família real portuguesa aqui no Brasil. Como é que você mantinha os outros navios fora do porto? Mantinha usando regras que são regras não tarifárias. A vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela era, naquele momento, também um instrumento de exercício desse poder de que navio pode se aproximar, que navio não pode se aproximar, com base na existência de epidemias que nós não sabíamos o que provocavam, essas epidemias. Naquele momento, nós tínhamos o escorbuto. O escorbuto não era uma doença que se eu conseguisse explicar, porque era uma doença fruto da ausência de vitamina C. Naquele momento, a febre amarela. Não tinha como explicar a febre amarela. A febre amarela só foi explicada quase um século mais tarde. A malária, enfim. A malária não tinha em navios, é óbvio. Porque não tinha um mosquito que não sobrevivia. Mas, enfim. A peste bubônica, sim. Por causa do rato e da pulga. Então, havia necessidade, por causa da economia, de haver o controle do fluxo de pessoas nos portos e nas entradas terrestres também, que é onde, eventualmente, existisse algum tipo de controle, que naquele momento era muito pequeno. O importante eram realmente os portos, e, particularmente, o porto do Rio de Janeiro e o porto dos Santos. O segundo grande movimento que a gente pode identificar é a criação do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia. O Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia foi criado na ditadura Vargas, ali por volta de 1943, que é um outro momento em que o Brasil passa por um surto de desenvolvimento, de transformação econômica. Deixa de ser um país exuberantemente agrícola para incorporar a atividade industrial. Boa parte do que Getúlio fez foi voltado para tentar mudar o modelo econômico que existia no Brasil. Então, a criação dos institutos, dos IAPs, criando um modelo de seguridade social para o trabalhador urbano, diferentemente do trabalhador rural, ia nesse caminho. Toda a criação da legislação, do conjunto legislatório que mais tarde veio a ser chamada CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tem a ver com essa ideia de criar um conjunto de regras para o trabalho urbano, portanto, o trabalho industrial e a área de serviços. A criação do DASP, o Departamento de Administração de Serviços de Pessoal, em 1937, o DASP foi uma tentativa de modernização da máquina administrativa pública. Para quê? Para servir a um Estado que estava em um processo de transformação. A luta dele para trazer a usina de volta redonda para que o Brasil tivesse acesso a aço e, em tendo acesso a aço, tivesse condições de ter uma indústria de transformação local. Então, esse conjunto de coisas aconteceu nesse período. E esse período pedia a regulamentação do consumo, principalmente de medicamentos. Daí a criação do Serviço Nacional de Medicina e Farmácia. O terceiro grande movimento foi em 1975, quando o Ministério da Saúde é reestruturado e é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Até então, não se falava em Vigilância Sanitária no Brasil. Aliás, em Vigilância Sanitária, não se falava em lugar nenhum no mundo. Se falava em Vigilância Epidemiológica. A partir do final dos anos 50, em Praga e em Atlanta, no CDC, se começa a falar que é importante monitorar o aparecimento e o desenvolvimento das doenças infectocontagiosas, porque elas se transmitem de pessoa a pessoa, ou de animais a pessoas, e se houver um monitoramento, esse monitoramento nos levará a um melhor controle dessas doenças. E esse monitoramento, inteligência e vigilância são sinônimos. E aí, então, você diz, vigilância das doenças, vigilância epidemiológica. E aí, então, nasce um campo da saúde pública, que é o campo da vigilância epidemiológica. O Brasil foi um dos pioneiros em falar em Vigilância Sanitária. Que esse campo, a palavra é ruim. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration foi criada em 1906. Hoje ela é mais que centenária. E ela foi criada pela mesma razão. Alimentos, medicamentos e drogas. nos Estados Unidos foram incorporados a essa, a FDA, a questão do sangue pelas consequências das doenças transmissíveis pelas transfusões. E está muito claro na legislação americana uma coisa que no Brasil não está, que é o controle de medicamentos de uso veterinário. Uma vez no Brasil, os medicamentos de uso veterinário são de controle do Ministério da Agricultura. Então, naquele momento, em 1975, quando se está, durante o governo Gás, o ministro Paulo de Almeida Machado está reestruturando o Ministério da Saúde, está havendo, na verdade, uma resposta às transformações econômicas pelas quais o Brasil passava fruto da política de substituição de importações. E, nesse momento, é criado a Secretaria Nacional de Vigência Sanitária e o marco legal. O marco legal é revisto. O marco legal de alimentos na área da saúde, em 1969, com o Decreto-Lei 986. O Decreto-Lei 986, que continua sendo, hoje, o grande marco legal da indústria de alimentos brasileiro. Absolutamente ultrapassado. Da mesma maneira que o marco legal do Ministério da Agricultura é de 1952. Está cheio de remendos, é óbvio. Mas está absolutamente ultrapassado mesmo. Hoje, quando a gente fala em nutracêutico, nenhum dos dois ministérios sabe o que é isso. E o nutracêutico é uma violenta de uma oportunidade econômica do país no mundo. Porque, como grande produtor de alimentos, tem chance de ser um grande produtor de nutracêuticos, alimentos com alegação funcional. Só que nós temos que criar um marco legal que permita que essa indústria se desenvolva sem muita insegurança jurídica, que é um problema sobre o qual eu não preciso conversar aqui. Pois bem, naquele momento é editado o marco legal a 6360, soubejamente conhecida por todos vocês, em 1976, que faz a regulamentação de como se registra e se produz medicamentos cosméticos domissaniantes e o que a lei chama, muito ridiculamente, de correlatos, que é boa parte do que nós temos aqui hoje, que hoje nós estamos chamando de produtos para a saúde sem ter metido na lei, só para ficar mais bonito. Os americanos chamam de medical device, os argentinos chamam de tecnologia médica. Nós chamamos de produtos para a saúde, embora a nossa lei chame de correlato, que é um troço que não significa nada. Porque, na verdade, a ideia do legislador era que o que sobrou é correlato. Vassoura, cotonete, absorvente, tomógrafo, ressonância magnética é correlato. É uma palavra infeliz, mas foi a que o legislador escolheu em 1976. E o conjunto de regras para comercialização, que é assim como 1991 e 73, comercialização desses produtos, e o conjunto de regras relativas às punições administrativas, que é de 77 a 6.340 e... 6487. Muito obrigado. De vez em quando os números nessa idade já se confundem. 6487. 77. Então, o arcabouço jurídico muda e cria-se a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que em 1994 perde o Nacional e depois vem a se transformar na Anvisa. Aconteceu isso nesse 1975 em resposta a essas transformações que nós estamos tendo na sociedade do ponto de vista de produção e do ponto de vista do processo de urbanização pelo qual o Brasil passou um dos processos de urbanização mais violentos que ocorreram no mundo. O quarto movimento é a criação da Anvisa. A Anvisa é criada em 1999. Como o embaixador já colocou aqui, em 1998 eu estava na Secretaria de Vigilância Sanitária discutindo a criação da Anvisa quando recebo uma delegação de produtores de panetones. Os produtores de panetones estavam indignados com a invasão de panetones argentinos. Porque o panetone argentino não precisava de registro. Entrava no país livremente. enquanto que o panetone brasileiro precisava de registro na Anvisa Sanitária. Por quê? Porque a lei 986 vivia onde dizia que o produtor de alimentos no Brasil era brasileiro porque não podia importar. A indústria brasileira vivia sob o sol da proteção do Estado. Então, não tinha que se preocupar com o que vinha de fora porque não vinha nada de fora. o Brasil foi um dos sistemas econômicos mais fechados durante todos esses 60, 70 anos depois da Revolução de 30. Então, até 1992, não entrava panetone no Brasil. E aí começou a entrar devagarinho. E aí, então, em 98, a indústria de panetone brasileira resolveu reclamar. Não tem que pedir para esses caras que terem registro aqui também. E aí, não tinha, porque não existia inspeção no porto. Qual era a inspeção que existia na fronteira? 5% da Receita Federal entrava no Canal Vermelho. Dos 5% que entrava no Canal Vermelho, a Vigilância Sanitária olhava o que tinha interesse sanitário. Então, em 1900, em outubro de 1998, foi publicada a Portaria 7 e 8, que tornou inspecionável 100% das cargas de interesse sanitário que entravam no país. Lógico que isso significou um desastre. Os portos quase pararam, porque nós não tínhamos condição de fazer isso da noite para o dia, e foi mais ou menos da noite para o dia que isso aconteceu. Mas, como tudo se dá um jeito nesse país, deu-se um jeito e as coisas passaram a ser inspecionadas de alguma forma, embora isso ainda mereça melhorias. O Brasil é um dos países, tem outros, que tem três ou quatro inspeções quando um produto chega. A inspeção sanitária, a inspeção agrícola, a inspeção da receita, pode ter outras inspeções. Pelo menos essas três sempre acontecem. e isso cria um inferno para o importador e, eventualmente, também para o exportador. O exportador também passa por esse inferno. Então, nós temos que melhorar essa conjuminação de forças nas nossas fronteiras, sem sombra de dúvida, principalmente nesse momento de internacionalização da economia. Bom, o fato é que a década de 90 foi uma década a história ainda precisa contar o que aconteceu, porque o país se redemocratiza, tivemos a eleição de fato, o Tancredo não foi eleito pela população, foi eleito por um colégio eleitoral. Quem elegeu a população elegeu o Collor e tirou o Collor, uma demonstração de que a coisa estava sendo para valer. a Constituição Federal, com a qual nós até hoje ainda não nos acostumamos, ela tem problemas importantes que precisam ser melhor discutidos, ela fez um movimento pendular com o que foi o movimento anterior na economia e na sociedade brasileira, tudo que estava preso desrepresou, tudo que estava represado soltou, então precisamos achar o caminho do meio em relação ao ordenamento jurídico, eu não tenho dúvida disso. e o segundo grande movimento foi a abertura do país ao mundo, o governo Collor, quer queira, quer, goste ou não goste, aquilo foi um movimento fundamental para tornar o país um país contemporâneo, país do seu tempo, só que isso foi feito sem nenhum cuidado, fechou o guarda-chuva e deixou o sol do mercado banhar o país. Veja o que aconteceu na indústria farmoquímica, 85% da indústria farmoquímica brasileira fechou de um dia para o outro, com consequências para balança de pagamentos, para as cadeias produtivas, a cadeia produtiva na área de medicamentos, a farmoquímica é fundamental. Agora, é óbvio que esses 85% da indústria que fechou eram maquiladoras, não eram indústrias. Eles importavam alguma coisa que era o farmoquímico que diziam que era matéria-prima. E aquilo que virava a matéria-prima, o farmoquímico, que era um embuste. Os 15% que sobraram eram o que de fato é a indústria farmoquímica brasileira, que merece uma política, que merece apoio do Estado, que merece uma condição de funcionamento. O caso da Biobras é excepcional. A Biobras produzia insulina no Brasil. O Brasil é 3% do mercado mundial de insulina. Quando nós íamos fazer as compras que são feitas, as compras de insulina no Brasil são feitas pelo governo. O governo distribui insulina faz muito tempo. O governo para comprar insulina colocasse o imposto de importação para tornar isonômica a compra em relação aos três players mundiais. O que aconteceu com a Biobras? Fechou. Foi comprada pela Nova Nordisk. Eu não acho pecado a compra e venda de indústrias, mesmo as nacionais, por multinacionais. Desde que tenha um jogo e esse jogo tenha jogadores competentes e esses jogadores competentes tenham regras compensatórias adequadas para o que existe no mundo. Nós não podemos aceitar que uma política de subsídios de um país cria empregos lá e descria empregos aqui. Eu acho que essa é a função do Estado. Olhar em nome da sociedade para equilibrar o jogo. No caso da Biobras, o Estado fez o contrário. Então, a Biobras desapareceu. E agora nós estamos com problemas importantes nessa área da insulina. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, essa abertura do país foi o segundo movimento. O terceiro movimento foi a estabilização econômica. O Brasil passou a ter um espaço do ponto de vista econômico mais confiável. E isso ocorre com o Plano Real em 94. Dado esse conjunto de transformações, de repente, todo mundo queria vigilância sanitária. Eu me lembro de conversar várias vezes com industriais da área que são controlados pela vigilância sanitária. Falei, olha, existe um alinhamento astral que o cara das Paracelso não pensou. Ele, nas centúrias, não viu isso aqui. Não está escrito lá. Mas existe esse alinhamento astral. Todo mundo quer vigilância sanitária. É óbvio que todo mundo quer vigilância sanitária. Porque, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário, precisava da vigilância sanitária. então nasce a Anvisa. Então, a Anvisa não é fruto de vontades individuais. É fruto de uma reconstrução coletiva deste país. É óbvio que, nesse caminho econômico, social, demográfico, tem um outro conjunto de vetores aqui, que são os vetores do conhecimento. Então, lá no final do século XX, se descobre a febre amarela, a varíola, os consulados de coque, pasteiro. Aqui, em 1900 e, no início dos anos 60, a questão da talidomida, o trauma que foi para o mundo a criação de milhares de crianças com falta de membros, com foco melia, por causa do uso da talidomida e aí, então, o recrudescimento do processo de registro de medicamentos nas agências do mundo inteiro, isso vem chegar no Brasil quase dez anos depois, em 1975. Essas novas ideias vieram desses conhecimentos sobre os mecanismos de ação dos medicamentos. Os genéricos, a ideia de que é possível copiar um produto sem ter que fazer um novo estudo clínico, que é muito complexo, observando, supondo que a biocinética é semelhante à biodinâmica, quando a biocinética é comparável, então, esses conhecimentos também construíram estas novas realidades sanitárias. De fato, então, a vigilância sanitária, ela não é fruto só de uma função da saúde pública, ela é fruto da movimentação econômica, e pode ser usada a favor e contra. Nós temos que acordar para isso. Os sanitaristas têm que entender que eles estão interferindo na atividade econômica e na possibilidade de criação de empregos e de valor para o país. E os empresários têm que entender o lado sanitário dessa história, que é o risco e dano, a história do risco e do dano. e o fator crítico disso é que essa movimentação tem que funcionar principalmente do ponto de vista de tempo. Tempo é o produto mais escasso da contemporaneidade. Então, a vigilância sanitária não pode dizer eu vou fazer, não se preocupe, só não sei quando. Tem que ter prazos para fazer. quando nós criamos a inspeção internacional obrigatória para medicamentos, o que nós estávamos criando? Eu não desconfiava do FDA, não desconfiava das agências europeias, que é onde estão o maior conjunto de indústrias de medicamentos. O que eu queria era criar um desconforto que nos levasse a ter acordos de equivalência. Você fiscaliza aí, eu fiscalizo aqui. Ou então eu fiscalizo aí e você faz o que tem feito, fiscaliza aqui. Mas isso vai ser um problema para nós dois. Então, vamos criar acordos de equivalência. Onde eu aceito a sua fiscalização, você aceita a minha fiscalização. Só que nós temos que avisar os russos de que nós estamos fazendo isso, para que os russos passem a considerar a possibilidade de ter acordos de equivalência. Na área de correlatos, na área de produtos médicos, a situação é muito mais grave, porque nós não temos condição nenhuma de fazer inspeção sanitária a médio e longo prazo, a médio e longo prazo, curto prazo nem dizer, do conjunto de indústrias que querem vender seus produtos, colocar seus produtos à disposição da assistência à saúde no Brasil. Aqui temos duas coisas. Vender à disposição da assistência à saúde. é um negócio que cria urticária no sanitarista. Tem lucro. E a questão é que eu não posso ficar sem aquele produto para fazer assistência médica. Então, como é que eu resolvo essa equação? Nós temos que repensar a forma de fazer o que é mais crítico no processo de garantia de qualidade de qualquer produto que é garantir as boas práticas de fabricação. A qualidade é fruto do bom processo de fabricação. A qualidade é um atributo ligado ao processo de produção. Então, essas questões são questões que nós temos que aprofundar e entendendo que é fundamental ter uma vigilância sanitária que seja contemporânea com o seu tempo. E essa contemporaneidade implica em sim, é uma atividade econômica, sim, é uma atividade que pode produzir dano. Eu espero ter conseguido contribuir para o debate que vocês vão ter aqui. Infelizmente, não vou poder continuar com vocês se tem um outro compromisso. que vocês vão ter